Olá pessoal, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu estou em Mãocião, Minas Gerais e nós vamos conhecer o Guarani Eco Resort, um paraíso aqui na Terra. Do lado de fora a paisagem é exuberante. Calma, eu já aprendi o significado dessa palavra na escola. Quero dizer que do resort podemos ver cenários maravilhosos. E aqui dentro tudo também é super bonito e a estrutura é completa. Tanto para quem quer descansar ou se divertir. Uau, que piscina legal! Eu sempre gostei de brincar com água, por isso quando cheguei as piscinas foram que mais me chamaram atenção. Eu brinquei muito e o meu final de semana foi cheio de atividades. Brinquedoteca, lagos, casinha de boneca. Aqui tem até cinema. E acredite se quiser, o filme foi de dar água na boca. É que na verdade, fizemos lá dentro uma oficina de brigadeiros. E agora a parte mais difícil. Vamos comer! Hum, que delícia! Os adultos também se divertem com mesas de jogos, várias quadras de esportes e piscina aquecida. Uau! Sabe de uma coisa? É pra lá que eu vou! Que água quentinha! Agora estou aqui com o Lului. Tudo bem, Lului? Tudo bem, Lívia? E você? É um prazer muito grande tê-lo aqui no Guarani Eco Resort. Muito obrigada! Lui, como é pra você tomar conta de um lugar tão legal? É um lugar muito lindo, que tem uma natureza exuberante. Você consegue ter contato com a natureza. E a natureza faz muito bem pra gente, né? Então é muito legal. De tudo que você viu aqui, o que mais você gostou? Eu gostei muito do contato com a natureza. Tá vendo? Ela disse que o que ela mais gostou foi o contato com a natureza. Você viu que coisa linda? É o mais importante. Uma pessoa de oito anos de idade nos dá um exemplo desse. E realmente, a natureza nos faz muito bem, nos faz crescer, sentir grande. Olha que coisa linda da Lívia. Uma mensagem pra todos nós. Eu também gostei muito da piscina. É. Desde calor, né? Isso, e as piscinas são bonitas e cobertas por uma natureza também, né? Bastante árvores, bastante verde, né? É. E agora eu estou embaixo de um pédico aqui, carregado. Agora eu estou aqui com o Catatau. Tudo bem, Catatau? Tudo bom, Lívia. E você? Também estou ótima. Estou ótimo. Quais são as brincadeiras que vocês mais usam com as crianças? Nossa, tem muita brincadeira. Bastante? Nós procuramos trazer dentro dos hotéis brincadeiras bastante, assim, vamos dizer, pra relembrar um pouco a infância. Pega-pega, pica-bandeirinha, brincamos muito de um esporte em primeiro lugar no futebol, vôlei, fazemos brincadeira dentro da piscina. Legal. E várias outras atividades que as crianças ficam apaixonadas pela atividade. Assim, ó. Vamos, gente! E colocou o bracinho aqui. Esse passeio foi maravilhoso. O Hotel Fazenda é um dos mais incríveis que eu já conheci. Fiz novos amigos e brinquei muito. E depois de tantas atividades, bateu aquela fominha. Tanto as comidas quanto as sobremesas são deliciosas. É até difícil saber qual escolher. Agora, a parte triste. A hora de ir embora. Mas eu prometo que vou voltar. E depois de eu ter brincado bastante, nada melhor do que finalizar esse vídeo com esse lindo pôr do sol. Um beijo pra vocês. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não se esqueçam de se inscrever no canal. E deixar o seu like. Tchau, até a próxima! Gravando. Ai, meu pai. Seu Jacó é um shake Que vem lá do oriente Pra vender bolinho quente No mercado em Bagdá Seu em vez de bolinho Ele vendeu de Tadentinho E ganharia dinheirinho E mudaria para lá E mudaria para cá E mudaria para lá E mudaria para... Para lá, lá, lá Para lá, 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 lá Para lá, lá, lá Acabou, né? Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus.